Vamo nessa Macacombs 2099 No Goiânia Noise Festival Obrigado por vocês estarem presentes Vamo quebrar tudo Goiânia Manda pra dançar, manda pra lançar Vamo ver aqui minha de roja Vem voltar com a mágica Me afasta Manda pra lançar, manda pra lançar Vamo ver aqui minha de roja Vem voltar com a mágica Me afasta Vamo ver aqui minha de roja Vem voltar com a mágica Me afasta Vem voltar com a mágica Vem voltar com a mágica Vamos lá Vam voltar com a mágica Vem voltar com a mágica Vamos fazer uma porta E na barata de tromba Não tem hora para sentar a conta É só um momento assim É por favor, não dá a porta Como o cujo se morde suspeito Não sei o outro brasileiro Tá isso de novo, mas carregado Uma porta Quando for um carro, quando for um balanção Vamos ver o que me resboja Pra quem for um carro não vai ficar Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou desistir É isso aí Goiânia Matapontes 2029 Trouxe o meu Brasília Eu não vou desistir 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 Chega a passar, nas mãos É isso que me digo, me abençoa Você não virá fora Eu não sei se me abençoa E você é a rota, não virá fora Entré por um tempo, mas um dola Um dola Um dola Um dola Um dola Um dola Oh! Eu não quero parar, eu vou dar sua vida aqui Sem mais um risco, não é nada O que eu não sei ficar? Ficou demoroso na hora de afinar E me fez uma paz, eu tô com o que pode envolver Eu nem a minha te perda, eu não falei Eu não devia ir por falar, ficar ligado Eu não me deixo sincero, não me vou fechar Já não tenho a cagada, eu não tenho a cagada Eu não entendo que saber o que eu deixo seguir Eu não entendo que eu não entendo, não vou alocar Eu não vejo mais, eu não entendo em teatro Eu não entendo que eu não entendo, não vou alocar Eu não entendo que eu não entendo, não vou alocar Eu não entendo que eu não entendo, não vou alocar Eu não entendo que eu não entendo, não vou alocar Eu não entendo que eu não entendo, não vou alocar Eu não entendo que eu não entendo, não vou alocar Eu não entendo que eu não entendo, não vou alocar Eu não entendo que eu não entendo, não vou alocar Eu não entendo que eu não entendo, não vou alocar Eu não entendo que eu não entendo, não vou alocar Eu não entendo que eu não entendo, não vou alocar Eu não entendo que eu não entendo, não vou alocar Eu não entendo que eu não entendo, não vou alocar Galo, porra, primeiro show do Maca Conquist com essa formação nova. É uma honra estar tocando pra vocês pela primeira vez, velho. Com essa galera, Marcel na guitarra, Robson na guitarra, fundo baixo, Guilherme na batera e eu sou o Podrinho, a.k.a. Tony Garrido. Porra, maluco, água pra nós. Maca e maldade! Maca e maldade! Maca e maldade! É um processo, agora vamos! Vamos comer do Mac maldade, fazer nossas crianças consumirem de verdade. Todas as notagens do carro tá lento, a crime e punidade, pior do que está aqui. Eu sou o Toma! Maca e maldade! Tá batata e encordurada! Maca e maldade! Maca e maldade! Maca e maldade! Valeu! Valeu! Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Devoto um carnaval Era tanta mentira Eu pensia que não sabia Era um cara mentira Mas eu sabia que roucou Eu sei foda, segura Eu só ia continuar pra te jogar E pra mim tento ver Uma volta de descober Uma volta de descober Eu sei que a minha conta Um peixe que me fez roubão Ele salvava mocinha Mas não ficava arremado assim Eu sei que a minha conta Eu sei que o carnaval Era tanta mentira Eu pensia que não sabia Que eu estava na mentira Quando a filha se roubou Todo mundo ia continuar O marco e nada difijar Sem a lei destruirão Uma corte de descober Em uma cor de descober Aí, nada não. Por favor, alguém tem uma água para emprestar aí? Porra, mano, a água está de cara. É isso. Porra, rola uma água aí para a gente, porque a gente está desidratando aqui. Mas, como nessa, né? Vamos lá, vamos lá. Mundo adversário. Mundo adversário. Mundo adversário. Mundo adversário. Mundo adversário. Mundo adversário. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.